Sejam bem-vindos ao apartamento que eu estou morando aqui na Flórida, nos Estados Unidos, durante meu programa de intercâmbio trabalhando na Disney. Esse apartamento aqui é um apartamento compartilhado e eu estou morando com um japonês, um cara da Costa Rica e um americano. E sim, a gente tem que pagar pra morar aqui. Esse pagamento é descontado, fake check. Eu vou explicar pra vocês ao decorrer do vídeo, quanto que custa e por que que é muito caro morar aqui. Então eu vou começar mostrando pra vocês como que é a nossa casinha aqui na Flórida. Começando primeiramente pela cozinha. Bem, nós temos um espaço relativamente grande da cozinha, se vocês repararem. E vamos começar aqui pela parte que interessa. Pia. Isso aqui é uma coisa muito confusa, mano. Porque você tem que separar o que é seu e o que não é seu pra poder limpar. Porque você não vai limpar a bagunça dos outros. E fica essa confusão, porque a pessoa limpa e ela não necessariamente coloca pra secar. Enfim, vida de morando com nenhuma casa compartilhada, certo? E essas coisas, panela, talher, prato, tudo já vem na casa. Só que tem muita coisa que não vem e isso é um saco. E até a divisão das coisas, por exemplo, quem que vai comprar o detergente, como que vai fazer essa divisão. Porque, por exemplo, o americano que mora aqui, ele nem usa o detergente. Ele nem lá usa a pia, ele não cozinha, ele só come comida congelada. Então ele deveria pagar pelo detergente. Uma pessoa que cozinha 7 dias na semana deveria pagar mais do que uma pessoa que cozinha 2. Buxa, quem que paga? Enfim, divisões. Falando em divisões, essa daqui é a parte do japonês. Tudo isso aqui é dele, ele comprou e deixa aqui separado pra ele usar. E essa daqui é a minha parte. Azeite, sal, pimenta do reino, café e banana. E aí nós temos esse cooktop aqui, muito chique. É bem da hora. E tem um forninho aqui e bem em cima o microondas. E aqui nós temos uma máquina de lavar louças, só que eu particularmente não uso. Porque daria muito trabalho pra ficar acumulando, pra poder colocar muita coisa pra usar. E só o cara da Costa Rica usa, aparentemente. E aí aqui nós temos o armário com as panelinhas, utensílios, talheres e pá. E aqui, coisas pra casa de limpeza, para limpar a cozinha e tal, detergente ali. Não sei quem comprou isso, eu acho que foi o mano japonês, porque ele é o que mais cozinha. E ele é o mais organizado. Eu acho que foi ele que comprou tudo isso e ele deixa aí. E aqui, isso aqui é bem massa. Se liga. É o triturador de lixo pra quando a pia estiver entupida. Aqui do lado da pia nós temos dois lixos. Um lixo para reciclagem, como vocês podem ver. E um lixo para coisas normais. Que, sem brava, quase 90% dele é possuído pelo americano. Porque ele só come comida congelada, processada, industrializada, então usa aqui tudo ele. Esses ovos aqui são meus. Saindo dessa parte aqui, nós chegamos na geladeira. Que, obviamente, também é compartilhada. É uma coisa bem bacana e até suspeita. Isso aqui é um calendário e todas as casas têm isso. Mas o que eu falo que é suspeito é porque é um calendário. E o povo da Disney entra no apartamento pra mudar esse calendário. Não é a gente que entra e pega. Não é a gente que vai lá trocar folha. Os caras entram. Nunca vi eles entrando. E isso é uma coisa muito louca. Direto. E quando você assina o contrato aqui, você assina meio que autorizando isso. Direto. Eles podem entrar no seu apartamento para checarem as coisas. Por exemplo, se o seu apartamento estiver muito sujo. Eles entram e podem cobrar a mais no seu paycheck, no seu pagamento do aluguel por causa disso. Isso é até um pouco de invasão de privacidade, tá ligado? Mas é a questão de controle da propriedade. Porque a gente... Eles devem pensar isso. Porque a gente não entende muito das coisas. Então eles entram pra poder observar como que tá o funcionamento da casa. E aqui abrindo a geladeira. Obviamente ela é dividida por cada pessoa. O maninho japonês, ele está hospedado num spa agora. Então não tem muita coisa dele. Mas costuma ter muita coisa. Isso aqui tudo basicamente é meu. Isso aqui é bacon, queijo é meu. O peperoni é meu, esse leite não é meu. Esse leite aqui é meu, esse pão é meu. Aquela jarra de água é dele. Porque uma coisa muito louca, mano. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma jarra que filtra a água. Como se fosse tipo um filtro de barro. Um filtro de água. Isso porque a gente pode beber água da pia. Só que a água da pia é muito ruim. Muito ruim. E as pessoas têm costume... Até os americanos, inclusive, têm costume de comprar garrafas d'água. Plástico mesmo. E ter um estoque de garrafas d'água e plástico em casa. E é isso. Tudo dividido. Cada um sabe o que é seu. Ninguém mexe no de ninguém. Eu acho, pelo menos. E aqui no congelador, nós temos também a divisão de cada um. Isso aqui é do americano. Isso aqui é meu. Essa carne. Esses vegetais. E essa pizza. Saindo dessas portas aqui, nós temos essas duas portas. Essa daqui eu não sei o que que é. E essa daqui eu vou mostrar pra vocês o que que é. Uma máquina de lavar roupa. E uma máquina de secar roupa. A máquina de lavar roupa é essa daqui de baixo. E a máquina de secar roupa é essa daqui de cima. E aqui bem do lado, nós temos um termostato. Que está em fucking Fahrenheit. É bem difícil. Mas aqui é uma temperatura ok. Essa outra porta eu não sei o que que é. Porque precisa da chave. Então, tem que saber o que que é. Enfim. E aí, saindo da cozinha. Mas, mesmo assim, continuando na cozinha. Nós chegamos na salinha querida. Tem esse sofazinho aqui que é bem confortável. Diga-se de passagem. E uma Smart TV da Top. E não. Esse PS5 não veio junto com o apartamento. O Manin dos Estados Unidos trouxe o PS5. Com vários jogos. E direto ele tá aqui jogando. E pá, troca ideia com ele. Tem dois controles. Já peguei pra jogar com ele um dia. E ele trouxe esse fone aqui. Eu acho bem respeitoso da parte dele. Porque quando ele quer assistir vídeo no YouTube. Na TV. Ele coloca o fone pra assistir o vídeo na TV. Isso é uma coisa da hora. Porque o estadunidense e o japonês. Eles estão aqui. Eles vão ficar aqui por um ano. Eu vou ficar, tipo, três meses mais ou menos. Três pra quatro mais ou menos. E, claro. Se você ficar um ano no lugar. Você tem que fazer esse lugar virar sua casa. Então, o Manin acertou muito. Trazendo o PS5 dele. E muitas casas. As pessoas decoram as casas. Tá ligado? Eu acho isso bem massa. As pessoas decoram a sala de estar. Colocam a bandeira aqui atrás. Nessa parede. Já fui em casa de outras pessoas. Já vi. Todas as casas são diferentes. Você pode fazer o que você quiser. Só que isso, de certa forma. É triste. Tá ligado? Eu vou explicar o porquê. Esse daqui é a minha pia. E esse daqui é a pia do Manin japonês. E o que eu falo que é triste é porque não tem nada. Não tem nada. Tipo assim. Toalha não tem. Roupa de cama não tem. Você tem que comprar. Travesseiro você teve que comprar. Eu trouxe do Brasil. Mas, tipo assim. É como se você viesse pra uma casa vazia. Você vem pra cá com a impressão que você tá vindo entre aças pra um hotel. Só que é uma casa que não tem nada. Nada, nada. Então, você chega aqui. Não completa nada, mano. A única coisa que tem é panelo. Tá ligado? Pra você cozinhar. Mas, fora isso. Nada. Nada, nada. Então, é uma coisa meio triste. Tá ligado? Isso aqui. Tem que comprar sabonete pra lavar a mão. Dodorante. Tipo, coisas simples que você esquece que não vem junto. Tá ligado? Porque se você vai pra um hotel, tem sabonete. Se você vai pra um hotel, tem shampoo. Aqui não. Se você vai pra um hotel, tem toalha. Tem papel higiênico. E aqui não. E aí, saindo do espelhinho, nós chegamos aqui. No banheiro. Enfim, é um banheiro bem simplesinho. Tá ligado? E aí, esses aqui são as minhas coisas. Meu shampoo. Meu sabonete. E aquilo ali é do maninho japonês. E aí, nosso chuveiro. O ruim, mano. Ele é quente, tá ligado? Tem como colocar no quente, no gelado. Só que o ruim é que ele abre muito espaçado. Não vem um jato, tipo, concentrado. E aí, esparram a água pra tudo, qualquer lado. Mas é um espaço até que da hora. Nosso banheirinho. Um armarinho. E o exaustor ali em cima. Saindo do banheiro. Espelho de novo. Nós chegamos no quarto. Bem, aqui estão meus fios no chão. Primeira coisa que você vê quando você chega. Vemos o tênis da Dreamstile do meu mano. E aqui, a cama. Essa roupa de cama. Eu trouxe uma roupa de cama do Brasil. Não coube. Tive que comprar. O travesseiro eu trouxe. Mano, se liga que brisa essa parada aqui, velho. Sim. Isso aqui é cama de casal que brigou. O japonês dorme desse lado. Eu dormo desse lado aqui. Você mexe um pouquinho e já faz um barulho do caramba. E é ruim, mano. É ruim, tá ligado? E principalmente em questão de diferenças de horário. Eu costumo chegar, tipo, 3, 4 da manhã do meu trabalho. E ele costuma acordar 7 da manhã pra ir. Então, é ruim. É, dividir o quarto dessa forma aqui, tá ligado? Se fosse uma cama pra um lado e uma cama pro outro, suave, mano. Mas, desse jeito aqui é muito esquisito. E aqui nós temos o guarda-roupa com o espelho bem emaladinho. E aqui dentro do espelho. Quer dizer, dentro do guarda-roupa no caso, né? Nós temos minha roupa de trabalho, de serviço. Aqui, ó. Por exemplo. Cabide. Cabide não vem. Isso aqui eu peguei, roubei, entre aspas, das roupas de trabalho. Aí em cima aqui ficam meus moletons, porque não dá pra colocar no cabide. Eu não vou comprar cabide, tá ligado? Eu preferi pegar. Porque, pô, vou embora daqui 3 meses. Comprar cabide pra fazer o que depois com cabide? E aí aqui nós temos mais coisa pra colocar roupa. Só roupa do galo. Inclusive essa roupa maravilhosa aqui que o goleiro do galo nos deu. Salve, Everson. Satisfação total, meu mano. E aqui só a roupa do galo, mano. E aqui nessa outra gaveta eu trouxe roupa pra sair, tá ligado? E aqui roupazinha que eu não vou filmar. Enfim, esse é o quartinho, tá ligado? Não é confortável. Você chega em casa e depois você tá cansado de trabalhar. Você pensa assim, ó, vou pra casa. Só que não tem aquele sentimento de casa, tá ligado? É mais cansativo ainda porque você não consegue descansar o suficiente. Enquanto você tá dormindo, você não dorme confortável porque você fica com medo de fazer barulho e atrapalhar. Porque, ó, a cama faz barulho, tá ligado? Então você balança um pouco, balança o outro lado também. Tem essa divisória aqui. Bagulho de casal que tá brigado, mas nada a vez daqui. Enfim, não tem um sentimento de casa aqui. Mas tá sendo uma experiência louca, tá ligado? Quando que eu imaginei que ele tá morando com um japonês, um estadunidense, um cara da Costa Rica, na Flórida, trabalhando na Disney. Nunca. Tá sendo um intercâmbio da hora conviver com outras culturas assim e ver como que eles vivem. Eu tô aprendendo muito com o japonês só, tipo, de estar vivendo com ele. Apesar de a gente não interagir muito. E ele, com certeza, tá aprendendo muito comigo também. Pelo modo da gente fazer e lidar com as coisas. Dá pra um ver o outro fazendo as coisas e tal. A gente vai aprendendo assim. Mas é esquisito. Porque eles são totalmente desconhecidos. E eu vou morar com um completo desconhecido por três meses. Essa é a vida da maioria das pessoas que quer morar fora, tá ligado? Você mora fora, você tem que arcar com isso. Você mora num lugar com um completo desconhecido pra arcar com os custos, tá ligado? O aluguel é caro, então essa é uma alternativa. Morar em uma casa compartilhada, você entraça só aluga o quarto e dividir a casa com completos desconhecidos. Não é bom, não é bom, tá ligado? Quem fala que é bom tá tendo uma experiência totalmente diferente das outras. Porque você não tem esse sentimento de casa. E o ponto muito importante é que o aluguel daqui é muito caro, mano. E a gente é obrigado a pagar porque isso daqui já vem descontado do paycheck, tá ligado? Já vem descontado o nosso pagamento. Tem outras moradias aqui, tá ligado? Só que eu caí nesse daqui, que é dividindo. Não tem como você morar numa casa só sua, basicamente. Tem como você dividir o quarto, dividir o banheiro, que nem eu. Tem como você dividir só o banheiro e morar no quarto sozinho. Mas eu caí nessa daqui que é a mais barata. E você inclusive pode estar até pensando, ó, deve ser meio perigoso morar com outras pessoas completos desconhecidos. E de fato é. Mas se liga num bagulhinho. Esse daqui é como se fosse a chave do apartamento, tá ligado? É esse cartão aqui que a gente usa pra pegar o ônibus, usa pra entrar, tal. Esse aqui, que identifica a gente como membro daqui do Flamengo. E na porta, se liga. Essa daqui é a porta do quarto, tá ligado? E tem essa paradinha bem aqui. Então se eu sair de casa, eu venho aqui. Tá trancado, tá ligado? Ninguém consegue entrar. E é pra destrancar. Eu faço isso. 100% privacidade, Botafé. Tranquilo na paz de Cristo. Bem como também pra trancar a porta de casa. Saí aqui na rua, tal. Vou dar um rolê. E aí venho aqui. Tranquei. Tô com o meu amigo Ramon aqui, de Belo Horizonte. E ele vai contar a experiência dele, de como está sendo morar aqui. Eu falei a minha, ele vai contar a dele também. O que você tá achando? Quais são as dificuldades de morar numa casa compartilhada, com complexos, conhecidos e sozinho? A estrutura daqui é muito boa do Flamengo. Aí, tipo, isso facilita, né? Tipo, a academia é boa, a estrutura do condomínio é boa e tal. Só que, é complicado, véi. Tipo, eu tô morando com um americano. No meu quarto tem um americano. No meu apartamento tem outro americano. E um porto-riqueno. E, tipo assim, o porto-riqueno é muito namorado, tal. Os outros dois é totalmente diferente de mim, sabe? Que pessoa é totalmente diferente. E aí, é complicado de lidar, assim, sabe? Porque eu não sou uma pessoa de ser muito aberto pra essas coisas, assim. E eles também são muito fechados, muito estranhos. Então, tá sendo complicado. Por isso que eu fico fazendo almoço na casa do Antônio. Porque nem ao fazer almoço eu quero fazer lá em casa, sabe? Mas... Questão de estrutura, assim, é muito boa e tal. Então, eu fico tranquilo aqui no condomínio. Só lá em casa que eu não sou de ficar muito tempo sozinho, sabe? Mas é isso. Tá gostando? Tô gostando. Tá valendo a pena. Tipo, tá sendo bom porque eu tô conseguindo conciliar em me tornar uma pessoa mais aberta, assim, sabe? Pra conversar com todo mundo. Porque, igual eu falei, eu já sou fechado, velho. Tipo, se deixasse por mim eu ficava só na minha bolha. Eu só nos meus amigos, no meu espaço, assim, sabe? Eu tenho uma cisma de ficar dentro do quarto, tipo, um dia inteiro, assim, sabe? Sem sair, sem conversar com ninguém. E aí eu não tô tendo isso, sabe? E aí, tipo, isso tá me fazendo me abrir um pouco mais, sabe? Então, de certa forma, está sendo meu bolso. Tô aqui no site pra vocês entenderem. Eu trabalhei 36 horas, esse aqui foi meu primeiro pagamento. E eu recebi 717 dólares relativo às horas que eu trabalhei. E aqui está o problema. Porque a gente paga pra morar aqui. A gente tem que pagar, por semana, 256 dólares. Por semana. Por semana. Mais 33 dólares de taxa. E aí, sobrou pra mim. Se liga. Ganhei 717. Como vocês estão vendo, eu ganhei de 717. Só que eu recebi 291, porque foi deduzido tudo isso. Mas pensa comigo. Eu não acho que esse valor seja um valor caro. Eu acho que seja um valor alto. E é um valor alto por causa da infraestrutura que a gente tem aqui, nesse lugar que a gente vive. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o condomínio que a gente vive. O Flamingo Cross Village. Exatamente esse daqui. Então, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E aqui é a calma.